Hey guys, what's up? Are you ready for another inglês na ponta da língua tip? Claro, não é que você está preparada, preparado para isso, afinal de contas você está me assistindo para aprender inglês e ficar com o seu inglês na ponta da língua. Hoje nosso tema é como dizer melhoras em inglês? Um amigo, um amigo, um parente, sei lá, alguém ficou doente aí, sofreu um acidente, você quer dizer assim Ah, eu espero que você se recupere logo, ou melhoras, né? A gente fala muito isso em português. Como expressar essa ideia em inglês? Eu vou te ensinar aqui alguns chunks of language para você brincar aí Vou ensinar você também como colocar isso no seu caderno de vocabulário, no seu lexical notebook Portanto, vamos direto ao assunto, né? Para aprender. Claro, antes eu tenho que fazer aquele ritual de sempre Se você ainda não está inscrito neste canal, assista a dica, se gostar, inscreva-se no canal, toque no sininho para você ser notificado, notificado sempre que tiver coisa nova por aqui E claro, acompanhe também nas redes sociais e conheça o site inglesnapontodalingua.com.br Afinal de contas, lá são mais de 2.700 dicas para ajudar você com os mais variados assuntos da língua inglesa Gramática, vocabulário, phrasal verb, chunks of language, como melhorar speaking, melhorar listening, como melhorar writing Enfim, tem um universo de coisas para você no universo inglês na ponta da língua Fica o convite e agora vamos aprender como dizer melhoras em inglês Indo direto ao ponto, o que você pode dizer em inglês para desejar melhoras a alguém é isso aqui Só que essas duas maneiras, elas ainda estão muito secas, estão muito, sei lá, estão estranhas Para a gente colocar um pouquinho mais de tempero, de sabor nelas, vamos usar alguns chunks of language a mais aqui Então você pode, o primeiro que você pode usar é I hope you E aí você diz assim, I hope you get better soon Ou I hope you get well soon O que eu estou dizendo com isso? Eu torço para que você melhore logo Eu torço para que você se recupere logo Eu espero que você se recupere logo Enfim, você já entendeu a ideia Você ainda pode usar o I wish you I wish you get better soon Ou I wish you get well soon Que é o eu desejo Eu estimo que você se recupere logo Que você melhore logo E tem também may you May you get better soon Ou may you get well soon Que é o nosso que, né? Que você se recupere logo Que você melhore logo Quer saber mais sobre may e might em inglês? Que nesse caso aqui não tem nada a ver com isso Vê esse card aqui, ó Para aprender sobre esse modal verb Nesse caso aqui é expressão no desejo May you que você Ok? Continua Depois que você praticar essas maneiras Que você acabou de ver Você pode então começar a praticar Essas outras que eu vou falar agora Que são as seguintes I hope you make a swift and speedy recovery I hope you make a swift and speedy recovery Beleza? Isso aí quer dizer algo como eu torço Para que você se recupere logo Tenha uma rápida recuperação Simplesmente isso Não dá Não vai traduzir tudo ao pé da letra Ok? Entenda o que é essa frase O que são O que isso aí significa Você também pode dizer algo como I wish you I speedy recovery I wish you I speedy recovery Eu te desejo uma rápida recuperação Certo? E por fim Você pode aprender também Eu espero que você se sinta melhor O mais breve possível Maneiras diferentes Olha só Todas essas maneiras aqui Estão lá no site Inglês na pontadalingua.com.br Está aparecendo o card aqui Para você clicar e ir lá Ler Tem inclusive áudio Para você poder baixar e repetir E tem também A minha dica agora De como você vai organizar isso No seu lexical notebook Então continua aqui comigo Que vale muito a pena Saber como anotar isso No seu caderninho E assim praticar Sempre Ok? Vamos lá Se você ainda não acompanha Minhas aulas de segundas-feiras Aqui no YouTube Aulas de graça Inglês com Chunks Todas as segundas A partir das 20 horas e 20 minutos Talvez ainda não tenha ouvido falar Sobre a maravilha Que é ter um Lexical Notable Com caderninho de vocabulário Nele você vai fazer As suas anotações lexicais E aqui está um exemplo De como você vai anotar O que você acabou de aprender Nessa aula Você vai pegar uma folhinha de papel Vai escrever o título aqui em cima Melhoras Que é o tema principal As duas frasezinhas principais Que a gente aprendeu ali no começo Get better soon E get well soon Aqui aquelas que vão dar sabor A isso aqui O tempero Então eu vou deixar assim Eu vou colocar reticências em verde Que é para eu lembrar Que eu vou usar essas frases aqui Então eu posso dizer I hope you get better soon I hope you get well soon Ou qualquer uma outra dessa aqui E aqui eu coloquei em vermelho Essas reticências Para eu lembrar que eu posso usar Alguma dessas frasezinhas Que dão o tempero Dão o sabor E aqui as outras frases Que a gente viu depois Que aí eu posso vir aqui De vez em quando E dar aquela Olhada Eu estou revisando rapidinho Coisa de dois Três Quatro Cinco minutinhos E isso vai fazendo com que minha memória Vai retendo esse conteúdo Para que eu saiba como dizer melhoras De uma maneira bem natural Quando eu precisar falar isso em inglês And that is all I have for you today guys I hope you've enjoyed this tip I hope you've enjoyed this lesson Espero que você tenha gostado dessa lição Se você gostou Lembre-se de curtir Comentar E se ainda não está inscrito no canal Inscreva-se Porque tem muita coisa bacana vindo por aqui Ativa o sininho Para ser notificado Notificado Siga nas redes sociais Conheça o site inglês Na ponta da língua E também Como eu disse antes Agora há pouco Participe das aulas em inglês com Chunks Eu tenho certeza Que você vai aprender inglês De uma maneira bem diferente Daquela que você está vendo por aí Que é só decorar a gramaticazinha A palavrinha solta e tudo mais No inglês com Chunks Você aprende a se comunicar Em situações do cotidiano De maneira correta Tanto com gramática Quanto com vocabulário De uso da língua inglesa Portanto Venha comigo Para você ficar cada vez mais Com seu inglês na ponta da língua Take care